Fala aí galerinha da Real, tudo bom com vocês? Hoje a gente está com essa Discovery 3 aqui O carro chegou aqui na oficina com um probleminha de déficit de potência O carro estava fraco, fazendo muita fumaça A gente constatou que passou o aparelho, estava dando baixa pressão na admissão Baixa pressão de turbina, baixa eficiência de turbina Então a gente está suspeitando de um vazamento aqui na linha de pressão A gente vai remover a frente para trocar as mangueiras E verificar se tem um furo na intercooler Qualquer coisa a gente já vai fazer a limpeza dele, porque ele está muito sujo Isso acaba diminuindo a eficiência do intercooler Mas antes da gente começar esse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal Dar um like e compartilhar esse vídeo Bem pessoal, a primeira coisa que a gente faz aqui para remover a frente Tem umas presilhas que devia ter nessa gradezinha que já está toda quebrada É só desencaixar a grade Essa grade aqui tem umas travinhas, mas já está tudo quebrada Está tudo remendado com um fitilho, a gente vai ter que cortar os fitilhos para tirar a grade Já desmontamos aqui a frente do carro Infelizmente acabou a bateria Justamente na hora que a gente ia começar a fazer a desmontagem Mas não tem muito problema, não tem muito mistério Parte importante está aqui Eu vou mostrar para vocês a frente do carro desmontada E alguns detalhes aí para vocês Bem pessoal, como vocês podem ver A gente tem que tirar o para-choque As polainas, faróis, grade, parabarro Para a gente ter acesso aqui ao intercooler Muito importante pessoal Esse carro tem esse defletor aqui na frente do intercooler Justamente para direcionar o ar A gente teve que tirar aqui a mini frente também Para a gente ter acesso aqui ao intercooler do carro Vocês veem, está muito sujo Chega, as passageiras estão tampadas E a gente tem as mangueiras aqui da turbina Aqui a gente vai substituir as duas Essa daqui, muito possivelmente o defeito do carro é esse aqui Mangueira furada Mangueira furada aqui Muito possivelmente esse é o defeito do carro Então a gente vai substituir as duas mangueiras Limpar o intercooler Carenagem A gente vai dar uma geral aqui na mini frente Para ficar tudo limpinho Bem pessoal, já fizemos a limpeza aqui do motor Limpamos o intercooler Vou mostrar aqui alguns detalhes para vocês Bem pessoal, como eu tinha falado A gente providenciou as mangueiras novas Aqui ó Bem macia Toda novinha Essa mangueira aqui é da entrada do intercooler Essa maior é da saída do intercooler Ver como é que ela é diferente Muito mais flexível do que a que estava no carro Já estava dura, ressecada Outra coisa A gente limpou Esse Yzinho aqui Estava cheio de carvão Trocamos os O-rings Que tem nessa peça Costuma vazar bastante Com pressão aqui da turbina Então trocamos os O-rings Para ficar tudo estanque São O-rings especiais A gente limpou aqui a frente do carro Estava cheio de óleo aqui Tampando o condensador O radiador A própria capinha inferior Estava bem suja E aqui a gente limpou O intercooler Limpamos por fora e por dentro Usamos um descarbonizante Testamos Ele não tem vazamento nenhum Limpamos esses acabamentos também Esse aqui é um difusor Que direciona o ar do para-choque Para o intercooler Sem isso aqui O intercooler não tem ação Ele não recebe ar com eficiência Então é isso A gente deu uma boa limpeza aqui no motor Para ficar tudo prontinho Agora a gente vai montar A frente Colocar o intercooler de volta no lugar Com as mangueirinhas novas Vamos dar partida no motor E logo em seguida Vamos trocar o filtro de combustível E o filtro de ar A gente deu uma adiantada aqui na montagem Mas antes de colocar para-choque Grade, farol Eu queria mostrar alguns detalhes Para vocês Como vocês podem ver A gente já colocou a mini frente aqui Então pessoal Essa peça aqui que eu falei Ela tem esse formato Justamente por causa Da Alma do para-choque aqui Ela é um defletor Para direcionar o ar Justamente para o intercooler Que fica aqui embaixo Fica bem aqui embaixo Sem essa peça O ar não é direcionado Para o intercooler E o carro Perde eficiência Então agora a gente vai colocar O para-choque Vamos botar os para-barros As polainas Terminar de montar a frente Aqui a gente Já montou A pecinha da admissão Aqui Com os o-ringizinhos Tudo novo Tudo limpinho Mangueirinhas já estão No lugar Agora é só terminar de montar Para a gente poder ligar o motor Vê pessoal A gente já montou a frente do carro Como vocês podem ver Filtrinho de ar Bem sujo Já Bem Saturado Vamos colocar um filtro novo Da malha Pode colocar A gente também vai substituir O filtro de combustível Muito importante Se ele entupir Diminui bastante O fluxo de combustível O carro fica bem fraco Às vezes ele não precisa Nem entupir completamente Para Diminuir o desempenho do motor Então a gente vai fazer A substituição do filtro de combustível Do filtro de ar Para dar partida no motor Bem pessoal Trocamos aqui o filtro de combustível Vamos ver aqui de pertinho Alguns detalhes importantes Aí galera Esse é o filtro de combustível usado E aqui a gente estava com a bacia limpa Olha quanta terra tinha dentro do filtro Todos esses grãozinhos metálicos aqui Brilhosos Olha aí Até essa camada aqui Estava dentro do filtro Estava bem obstruído A gente trocou o filtro de combustível A gente colocou o filtro de ar novo Agora o carro já está todo montadinho aqui Como vocês podem ver Já funcionamos o motor Ficou tudo legal Vamos ver aqui de perto Bem pessoal Vamos ver de perto O funcionamento desse motor Como vocês podem ver Tudo reguladinho Marcha lenta legal Esse carro tinha um problema Que aqui na traseira Fumaçava direto A mínima acelerada Já fumaçava Só acabou E o carro não tinha desempenho Justamente porque A mangueira aqui da entrada da admissão Estava rasgada Escapava o ar Aí tinha mais combustível Do que Do que ar disponível O carro ficava Fumaçando Então é isso galera Uma manutenção simples Mas muito necessária Se você tiver um carro Não precisa necessariamente Ser uma Land Rover Qualquer carro a diesel Fumaçando demais no escapamento E com perda de potência Um grande candidato É... Ter alguma... Algum furo Alguma funga de pressão de ar No sistema de pressurização E a melhor forma É desmontar tudo Intercooler É... Mangueiramento Pra conferir A gente testou O intercooler Tá estanque A gente substituiu As mangueiras E os filtrinhos básicos E o carro já ficou Outra coisa Tá com funcionamento Perfeito Então é isso galera Se você gostou desse vídeo E quer assistir mais vídeos Como esse Se inscreve aqui no canal Não esquece de dar um like Compartilhar esse vídeo Não esquece de dar um like